O que significa MST? MST é quando você tem... Bom, sinceramente não... É, a gente está conversando com o pessoal da UF acerca do evento, né? Já que você curte tanto bolos, você não sabe nem o que significa MST? Hoje vai sair o prêmio de um milhão de reais! A cerca da matemática... Uma pergunta assim... 7x7, quanto que é? 42 42? Tenta mais uma vez aí 42? 42? Não, não, não... O que que o bolos já fez de bom para o Brasil? O que que ele não fez, né? Me fala uma coisa boa aí que ele fez! Você curte o bolos? Guilherme Boulos, do pessoal... Por quê? É... Eu gosto muito da aparência física dele, assim... Eu acho ele muito bonito... Ah, e por isso você curte? Claro! Quem é que não acharia, não é mesmo? Mesmo ele adentrando, invadindo a terra dos outros... Como ele é bonitinho na sua cosmovisão... Pelo amor de Deus, né? Por quê? Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br MBL Niterói